Música Hilariou, caiou o dia, eu pei chuveiro em minha horta Ai, ai, meu Deus do céu, quando eu sofri ao ver a natureza morta Ai, ai, meu Deus do céu, quando eu sofri ao ver a natureza morta Vi a mandioca pra farinha e o milho pra galinha E o capim para a vaquinha e o feijão, quem compra gosta Vi a mandioca pra farinha e o milho pra galinha E o capim para a vaquinha e o feijão, quem compra gosta Hilariou, caiou o dia, eu pei chuveiro em minha horta Ai, meu Deus do céu, quando eu sofri ao ver a natureza morta Ai, ai, meu Deus do céu, quando eu sofri ao ver a natureza morta Para demonstrar minha alegria, fiz tremenda gritaria, parrei noite Virei dia e dei até festa na roça Hilariou, caiou o dia, eu vi chuveiro em minha horta Ai, ai, meu Deus do céu, quando eu sofri ao ver a natureza morta Ai, ai, meu Deus do céu, quando eu sofri ao ver a natureza morta Para demonstrar minha alegria, fiz tremenda gritaria, parrei noite Virei dia e dei até festa na roça Hilariou, caiou o dia, eu pei chuveiro em minha horta Ai, ai, meu Deus do céu, quando eu sofri ao ver a natureza morta Ai, ai, meu Deus do céu, quando eu sofri ao ver a natureza morta Ai, 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 meu Deus do céu, quando eu sofri ao ver a natureza Hilariou 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 Hilariou